Você que está assistindo o Shop Tour, uma promoção especial, fala já. E imperdível, o Shop West Plaza com 6 lojas em promoção, mas 2 restaurantes pra você. Inclusive, as lojas abertas no domingo. Domingão. Domingão, você vem aqui, faça suas compras, tem livro importado, tem o que mais. Lingerie. Roupa masculina, roupa feminina. Sempre o é. Sempre o é. Meu, ó, vai ser um passeio, nós vamos mostrar pra você, anota tudinho, tá? Tem um detalhe que você não pode perder. E você que é desligadão, põe as plazas pra você que está perdido no mundo da lua. Onde é que fica? Onde é que fica? Fica ali na Avenida Tática, esquina com Francisco Matarazzo. Água Branca. Agora é só comprar. Vamos lá? Lá vai a primeira loja. Meias Lilial com promoção incrível em lingerie. Tanto calcinhas como sutiã. Gente, qualquer peça, 5,900, marca famosa. Inclusive, vale zero. Olha só, lacra floral demais, rendadinha. Olha esse sutiã aqui, ó. Meia taça, super delicado. 5,900 qualquer peça. Meias Lilial em promoção até sábado, que vem valendo a partir de agora. E domingo aberto no shopping, das 10 da manhã às 6 da tarde. Piso TR, bloco B do Shopping West Plaza. E aí, Zé, o que tem pra mostrar? Olha, eu tenho aqui roupa feminina, direto da fábrica. O que é legal, ali no preço tá bom, porque é direto da fábrica, eu duro com 20% de desconto. Você vê, né? 20% de desconto. Olha aqui, ó. Olha esse conjunto. Que lindinho. Sabe o que é de javanesa? Sabe quanto? 9,900. 9,900 o conjunto. Anotou aí? Tá super bom. Vem a rápido. Sarafina, promoção até o final do estoque. Domingo, eles estão aqui trampando das 10 até as 6 pra te atender. Shopping West Plaza, segundo piso, bloco B. Agora, Edgar, em que onda você está, hein, meu filho? E eu tô na onda da Cocos, uma surfwear de primeira, balançando com 30% de desconto em qualquer artigo. Gente, aqui você encontra as melhores marcas do surf e também esportes. Vem, dá uma olhada. Camisetas a 3,990, várias estampas pra você aproveitar só nesse final de semana. Venha conferir. Cocos aberta pra você sábado até as 22 horas e também domingo aberta aqui no West Plaza, das 10 até as 6 da tarde. Segundo piso, bloco B, Shopping West Plaza. Agora eu quero ver se você é bom de onda, Zé. Olha, Edgar, de onda eu não sou muito bom, não. Agora, quem manja de onda é a Lanja e a minha amiga Lilian, certo? Lilian fala, certo. Bom, ó, presta atenção. Essa calça, olha que lindona essa lavagem, essa calça jeans. Linda, né? Um caimento perfeito. Quanto que você faz a calça? 12,900. 12,900. Aí você faz o seguinte, paga 12,900, leva a calça, leva a camiseta e leva de quebra um chaveiro por 12,900. Lanja, promoção até sábado, domingo das 10 até as 6, Shopping West Plaza, terceiro piso, bloco A. É com você, Edgar. Para mexer com o seu estômago e deixar você com água na boca, porque eu já estou aqui na Scott's Light Food, do Shopping West Plaza, que vêm pratos bárbaros, como por exemplo esse charbrook chicken, que tem o grelhado com catupiry de frango e legume na manteiga por 3,870. Tem 445 calorias e qualquer prato que você comer aqui, você fica sabendo o número de calorias. A promoção é o seguinte, 10% para uma pessoa, 20% para duas pessoas e 30% acima de três pessoas. Scott's Light Food, em promoção a semana inteira, aberto até as 11 horas da noite, terceiro piso, bloco B, Shopping West Plaza. E aí, Zé, vai mostrar alguma coisa para comer? Bom, Edgar, aqui ó, é tudo, é comida, é bebida, só que é tudo importado. Olha que legal, tá? Werner's. Anota aqui, ó. Primeiro, olha que super promoção. Tá vendo essa bola? É biscoito aqui, ó. Biscoito dinamarquês. Zalata, 10.800. Sabe quanto é que eles vão fazer? 4.950 e você que leva, de graça, esse chocolate. Então, manda outro aí, manda outro aí. Ou então, peraí que eu vou sumir. Ou então, esse aqui, certo? Gostou? Então, ó, da Werner's, vem rápido, domingo, do meio-dia até as 6h da tarde, promoção até a quarta, piso terra e o bloco A, West Plaza. Não vai perder. Você, Edgar. Claro que tem mais comidas. E se você é como eu, que adora massas, tem aí espirala e massas e molhos. Dá uma olhada só, gente, tudo massa caseira, ó. Esse aqui é o talharim 4 peijos, light, demais de gostoso. Olha só essa lasanha bolognesa, que demais, gente. Na compra de qualquer prato, você leva um refrigerante Pepsi por conta da espirala. Esse talharim molho bolognesa, apenas R$ 2.600,00 pra você não perder. Venha conferir, porque a espirala e massas e molhos fica no terceiro piso, no bloco B, e fica aberta até as 11h da noite. A promoção é até sexta-feira. Allora, adesso, Zé, é sua volta. Bom, depois de tudo isso que você viu, comprou, que tal ler? Aqui é uma livraria, Book Center, tem revistas importadas, nacionais, livros, um montão de coisas. E o que é legal, presentes também, olha aqui, ó, que eles separaram. Tem agenda, olha que bonitinho, aqui é tudo cofrinho, olha esse do ratinho. Tem o do jacaré, tem abajur. E se você for dar um presente, eles têm embalagens de montão. Essa aqui, ó, de caneta, super linda, diferentona, 650 cruzeiros. Book Center não fecha, eles funcionam de domingo a domingo. Promoção até sábado e domingo, eles são aqui das 10h até as 6h. Shopping West Plaza, bloco A, terceiro piso, não esqueça, hein. O Shopping West Plaza é só chegar pra conferir, não é, Zé? Venha, venha pra cá, tá bom, repetir o endereço. O Shopping West Plaza fica exatamente na confluência. Na convergência? Na convergência, ali na cruzadinha. O Francisco Mataraço com a Avenida Tática. Tá na água branca. Então venha, é um passeio super legal. Faça suas comprinhas, paga a família. Paga a família. Depois vai um ranguinho que vai muito bem. Dá uma passeada com essa. Olha, só tem preço bom. Você viu, né? Venha aproveitar. Shopping West Plaza e promoção já nesse fim de semana. Não perca.